Ninguém faz nada sozinho. Para consertar Mato Grosso, muitas pessoas ajudaram. E um deles foi o nosso senador, o Hélio Fagundes. Nesse período, o Hélio ajudou a trazer recursos para Mato Grosso, defendeu o nosso Estado, nos ajudou, por exemplo, a trazer a ferrovia para Cuiabá e fazer com que ela possa chegar a Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. E é por isso que nós estamos juntos. É nessa parceria que a gente tem a certeza que nós estamos no caminho certo. Trazer recursos, trabalhar com eficiência, construir obras importantes e melhorar a qualidade de vida de toda a população. Por isso, peço voto para Mauro Mendes, 44, governador. E o nosso senador, o Hélio Fagundes, 222. Estamos juntos!